Conforme preceitua a legislação civil, a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita os co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita os co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum.